Vamos partir para um dos assuntos que eu considero mais polêmicos no momento, difíceis no país em que o idoso, antes de começar a passar, Fabián, eu vou fazer aqui uma contextualização grave sobre a ausência de políticas públicas para o nosso idoso, acometido da doença de Alzheimer. O número de pessoas chega a 553 milhões de pessoas já atingindo, e como a Cida fala muito bem, está presente hoje aqui conosco, a nossa presidente da Associação de Pais e Amigos Familiários de Alzheimer, que é a Maria Aparecida, levanta só um pouquinho, e que desenvolve também um trabalho muito grande que as políticas públicas não alcançam. Ou seja, só temos de duas a três ou quatro ou cinco, contado nos dedos, entidades ligadas a um atendimento gratuito, que tem uma preocupação de acolhimento. Então, depois eu vou ressaltar melhor essas instituições. Tem também uma outra instituição que, para mim, são as top, que é a Paz, que é o trabalho que é realizado pelo IPUB, o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, ao qual eu tenho contato. E a gente percebe a ausência de uma política pública que treine as famílias para cuidar do nosso idoso. Porque não é só o cuidador formal. O cuidador formal, nós podemos chegar numa definição mais lá para frente. Por ora, eu quero dizer, a ausência de suporte, de rede social, de apoio para os nossos idosos. Não é o nosso caso aqui, em larga escala, porque em 2006, a Fundação Real Grandeza, na frente, já tinha montado o primeiro projeto de Alzheimer, em 2006, que eu fiz com o Comitê Furnas, a Ação da Cidadania. Mas o mais interessante é exatamente a desinformação da família sobre a doença, a dificuldade de cuidar, principalmente quando a pessoa é só, quando a pessoa mora só. E é uma coisa que me preocupa muito. Eu costumo dizer que, se eu pudesse, faria um trabalho de estimulação de livre escolha do idoso, porque a família decide sozinha, o idoso é a pessoa de quem se fala, ele não participa diretamente do que está acontecendo com ele, e realmente é muito difícil você estar sozinha numa situação dessas. A Luí Alzheimer, em 1906, define os primeiros estudos e descobre a doença, e foi através de uma paciente, estudando o cérebro dessa paciente, que foi descoberto. E, às vezes, quando eu dou aula do curso de cuidador, no momento eu dou aula na Abraz, em Niterói, na Associação Brasileira de Alzheimer, e na UERJ. Eles riam um pouco porque falam assim, se eu disser que o Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro que afeta a nossa memória, a cognição, o comportamento, eles não gostam muito. Aí eu falo para eles assim, como eu venho de uma empresa de energia elétrica, é o apagar das luzes. E é interessante que eles gostam e falam assim, ah, Terezinha falou, que é o apagar das luzes. O que seria esse apagar das luzes, quer dizer, que faz com que nossos neurônios vão gradativamente, se praticamente apagando, apagando informações básicas, principalmente as imediatas. Esse é o grande risco. Vocês estão vendo que o Rio de Janeiro está com um número de incêndios muito grandes. A maioria das pessoas que residem sozinhas, os programas não alcançam. Quando eu falo dos programas, eu estou falando dos programas governamentais. São poucos os trabalhos que você encontra no IPUB, que você tem esse trabalho. Você encontra na Paz um programa voltado para o acolhimento da pessoa que vai procurar a instituição e que gratuitamente ali, depois a gente vai entrar melhor, mas trabalham essas questões. Então, essa é a situação que nós nos encontramos. O custo farmacológico altíssimo. As famílias não têm dinheiro. A ausência de diagnósticos neuropsiquiátricos e tomografias computadorizadas específicas para esse caso. E que a família sai com a receita na mão, vai para casa e aí começa. Aí começa a grande dificuldade de que todos possam participar. É um longo caminho colocar todos os familiares ou alguns envolvidos nesse cuidado. Esse cuidado, ele fica praticamente escamoteado. Alguém cuida sozinho. Alguém vai cuidar. Essa pessoa que vai cuidar, ela tem o seu projeto de vida. E aí começam as transformações emocionais dessa pessoa que está cuidando. O desgaste, a sobrecarga, uma série de coisas que nós vamos ver. Mas o que eu queria antes de entrar é falar exatamente da importância do esclarecimento à população sobre a doença de Alzheimer. Quando eu falo doença degenerativa do cérebro e que digo que eu posso estar no mesmo nível que ela, dentro do Alzheimer, eu consigo ver o guarda-roupa entendendo ainda um pouquinho, mas ela pode ser que não consiga. Então, essa desorganização estrutural do cérebro faz com que a gente, cada um, vive a doença de acordo com a sua evolução própria. Não tem uma regra. Não tem uma cura. Nós temos o orgulho, como brasileiros, graças a Deus, de termos na Universidade Federal do Rio de Janeiro a descoberta de um hormônio chamado iricina. E que esse hormônio, eles descobriram que ele, ativado com exercícios físicos, quer dizer, os que não gostam muito de fazer, faz de alguma forma um efeito positivo nesse processo de aceleramento ou desaceleramento da memória. foi descoberto na UFRJ, no Brasil, e é no Ipubiqtar. É na Paz, que está um programa gratuito, onde tem uma equipe multidisciplinar de professores. A Cida, depois, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais, para que as pessoas encontrem nessas instituições uma orientação permanente. Bem, então, o que eu estou querendo falar do iricina? Se ele é um hormônio que ativa o nosso cérebro e impede uma evolução mais rápida da doença, a gente vai usar na estrutura do educador físico um trabalho fundamental para que haja esse ativamento e que ele venha a contribuir com desaceleramento. Existem medicações atenuadoras para o Alzheimer e essas medicações atenuadoras são as que eu falo que são muito caras, cujo custo realmente é bastante elevado, mas eu acredito que tudo começa com uma grande definição do que de fato é cuidar de um ser humano. Eu costumo dizer, segundo a pessoa que eu gosto muito de citar, que é o Leonardo Boff, nós somos uma águia, mas às vezes somos uma galinha. Existe um conto sobre a águia e a galinha que diz que nós, ora somos um pouco galinha, ora somos um pouco águia. E nós precisamos aprender a alçar os voos. E cuidar de uma doença como a doença de Alzheimer precisa de muita filosofia, muita poesia, muita humanidade, muito respeito ao estatuto do idoso que coloca sabiamente lá e até erradamente que cabe à família o cuidado do nosso idoso. Não é só a família. Tem o envolvimento da comunidade, tem o envolvimento do Estado que não assume esse processo de maneira integral. Então, a gente vê muitas pessoas adoecidas, muitas colocadas em instituições de longa permanência. Eu acho que é uma última solução. Nós temos que pensar na estrutura de cuidado que se tem dentro de casa para a gente amenizar e ajudar essa pessoa. Agora eu vou começar, tá, gente? Porque realmente precisava. No caso, eu escrevi isso em 2006 para a Fundação Real Grandeza, com a Fabiane, quando a gente começou a escrever o projeto. Aí saiu isso da minha cabeça. É preciso mais que técnica, um olhar diferenciado para quem vai cuidar do Alzheimer. Há muitas variações de comportamento, porque são as fases que depois nós vamos ver. Exige-se muito dos cuidadores, porque é preciso encontrar na obscuridade um sinal para se ativar. Às vezes o idoso coloca um lapso, uma informação para você, mas como você não está participando da escuta, você repetiu várias vezes e fala toda hora a mesma coisa. Então, cuidar é entrar em interação permanente. Eu costumo dizer que nós temos que procurar nessa obscuridade da perda da memória. E fazendo aqui uma homenagem a uma grande profissional que me ajudou muito nesses estudos, que foi a Virginia Marfioletti, da UFRJ, ela costuma dizer que quando o esquecimento chega, a solidariedade entra. Então, para se cuidar de alguém, você tem que ter um exercício exaustivo, porque nem todos estarão com você. Nem todos. Vamos. Como que não se mostra transparente? Às vezes a gente fica corrigindo o idoso, mas você já falou isso várias vezes, já repetiu isso toda hora. É necessário, quantas vezes for. Esse cuidador terá que ter preparo para estar lidando. Do que não se vê, tem coisas que a gente não está vendo, mas ele está vendo. E é essa linguagem do que não se crê que faz com que um curso, no caso, olha lá, em 2006, a minha memória está boa. Quando fizemos o primeiro projeto, nós já tínhamos detectado a importância de fortalecer esse cuidador familiar, porque quem vai estar na casa cuidando com essa pessoa? Nem todos poderão chegar a um cuidador formal. Aí, um dia, a minha mãe chamava-se Aida. A Lívia sabe disso, que ela conheceu minha mãe. Eu vi essa matéria e falei, nossa, Aida, o mesmo nome da minha mãe. Aí, o que eu descubro? É um rapaz da Globo, o jornal, que em 2014, ele conta a experiência dele com o cuidado que ele estava desempenhando com a mãe dele. Como é que ele via esse cuidado? Então, ele dizia o seguinte, esse é o rapaz cuidador da mãe. O fator principal para uma vida plena de uma pessoa com Alzheimer era a sociabilidade que, involuntariamente, eu proporcionava. Falam da velhice como se os idosos fossem seres alienígenas. Paciência é a palavra-chave. Com o Alzheimer, temos que elevá-lo a mais dois graus. Disseram que ia ser difícil, falaram para ele. Mas o que é fácil na vida? Com o meu estúdio, que ele é colunista, com o meu estudo e casa repletos de pessoas e amigos, voltou a interagir. É Aida, a mãe dele. Ele distribuía lápis, hidrocor, papel, colocava disposição ao lado dele, embora ela não reconhecesse quem era ele. Às vezes dizia, o moço veio hoje? Com meus seus pequenos, demonstrava que ainda havia vivacidade. São essas coisas que a gente não enxerga nesse processo de cuidado. Dúvidas, afirmações e, principalmente, se sentia segura quando pedia, fica aqui comigo, entrelaçando os nossos dedos. Ela não reconhecia o filho, mas ela interagia com esse processo afetivo que se defraga no processo de cuidado. Ele disse, deletei pudores ao banhá-la, trocá-la e colocá-la para dormir. Uma verdadeira topologia afetiva. Olha que palavra linda, que significado. Ele se despiu das dificuldades como filho para banhar a mãe nesse processo. E a motivamos a pequenos atos, como pentear os cabelos. Falo muito isso para os cuidadores. Ah, eu já estou penteando o cabelo, mas procurou ver se a pessoa consegue fazer sozinha? Essa é a essência do trabalho do cuidador familiar ou qualquer que seja, é justamente estimular a autonomia. Nós não podemos fazer coisas que a pessoa já pode fazer ou ainda consegue fazer. Então, ela... E a motivamos a pentear os cabelos, botar a camisola, comer sozinha. Ações sistemáticas e cotidianas que restabeleceram um novo vínculo. Embora ela não soubesse quem era o filho, como ele aproveitava o momento que ele estava escrevendo as crônicas e interagia com ela. Isso é cuidado. A preverração da sociabilidade dela, as relações familiares, tentando levar amigos e pessoas próximas. Respeito à pessoa humana e detentora de direitos para além do tratamento. Essa crônica mexeu muito comigo. Até quis me comunicar, mas eu não sou lá muito boa com essa coisa de... e-mail, tem horas que eu gosto de escrever. Muito. Então, eu tenho vontade de falar com ele que eu aplico aqui alguns pensamentos dele nas aulas. Vamos lá. À medida que a doença progride, o alcance mental da pessoa pode ficar mais restrito devido à redução da capacidade de perceber. Mas suas necessidades emocionais não mudam. Não mudam. Cabe a nós estimular. Não é aquele carinho. Oi! E tocar na pessoa. Estou falando outra coisa, tá, gente? É uma interação, assim, meio que prolongada. Eu fui numa instituição de longa permanência e estava falando, como eu estou falando para vocês, e tinha uma senhora na cadeira de rodas. Ela estava de costas virada para mim. Tem a foto até. Sabe o que ela fez? Ah, eu estou gostando do que você está falando. Virou a cadeira e passou a entrar. Essa senhora tinha Alzheimer. Não sei em que momento eu falei alguma coisa, mas, de alguma forma, essa mulher chegou numa interação comigo que ela só me viu e ela estava de costas. Então, que cuidado é esse que se fala? Que não é a conversa técnica, tecnológica no WhatsApp. Não é isso. A gente fala de um amor mais tranquilo, sem muito sufocar, de ajuda. Bem, eu distribuí, eu vou pular porque eu preciso prosseguir, mas eu, a Raquel preparou para vocês um resumo de todos os problemas que a pessoa com Alzheimer pode enfrentar, principalmente nas fases, porque você tem na primeira fase, é esse material que foi distribuído hoje, é esse quadro, tá? Eu só vou citar alguns, depois pega quem não tem, pode pegar ali. Eu coloquei, no caso, o esquecimento, não saber o que foi fazer na cozinha, porque, às vezes, acontece com a gente, você coloca a caixa de fósforo no banheiro e aí, ou então, entra dentro da geladeira e guarda a caixa de fósforo e alguém vem e diz para você que você está com Alzheimer, brincando. E não é isso. Isso aí é outra não concentração, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e o cérebro não consegue acompanhar todas as informações que você passa. No Alzheimer é diferente, você não sabe mesmo. Então, o cuidado com a casa, não dá recado. Começa assim, não deu todos os recados. Alguns recados não são dados, outros não são passados. Quando você chega, você já percebe que a pessoa não está lembrando efetivamente daquele processo. Faça mais, só um pouquinho. Esquecer nomes. São pequenos aparecimentos de alguns lapsos de memória logo na fase inicial, mas, na segunda fase, quando a gente fala em cognição, os meus alunos lá na UERJ, eles falam assim, palavra difícil, professora, o que é isso? Aí eu começo a tentar explicar coisas simples, principalmente com relação à personalidade e ao comportamento. O idoso, às vezes, está muito bem e, de repente, ele pode ficar agitado e ele mesmo não consegue explicar o que ele tem. E a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter essa paciência. Eu gosto muito dessa área inclusive, já venho estudando desde 2000, mais ou menos, quando começaram os cursos de cuidadores no Rio de Janeiro, a preocupação de um paciente idoso sozinho com Alzheimer dentro de casa, sem cuidador. Vamos puxando. Não saber onde ficam os objetos. Estão sentindo? Que isso está tudo nido. Estou só para a gente dar uma arrumada. não procurar preservar e repetir, preservar ações. Fala a mesma coisa várias vezes, aí a pessoa vai, já falou umas dez vezes. Isso não é maneira de falar com a pessoa idosa. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter o mínimo de respeito, de paciência, contar sempre a mesma história. também são os primeiros aparecimentos. Como é diagnosticado o Alzheimer? Normalmente, se chega a uma tomografia computadorizada com a ajuda de neurologistas para se chegar às áreas que já foram acertadas. nossos neurônios não estão organizados como a gente quer. Esse aqui me faz andar, chegar e tocar nela. Eu posso não ter mais essa informação? Eu estou voltando só para vocês verem que isso vai sendo diluído e você não vai tendo domínio desse processo. Por isso que o papel do cuidador é um papel atento, de olhar, de acompanhar, de trazer dessa essência. Tem um filme que eu gosto muito, chamado Iris, é a história de uma professora de literatura. Ela está muito bem fazendo uma palestra, assim como eu estou, e ela está falando sobre educação. E aí ela começa. Educação é a base, é a base, é a base para todo o Congresso com mais de mil e tantas pessoas e, a partir dali, o diagnóstico mais à frente já tinha sido verificado. Então, esses processos, eles não são todos organizados, eles têm uma desconcatenação muito grande e você tem que aprender a fazer a leitura do que o idoso quer passar. Quando ela virou a cadeira, eu perguntei, a senhora está gostando? Estou. Gostei da sua voz, gostei do que você disse e ficou. Aí eu tirei, coloquei ela junto da palestra e ela participou. Ah, mas ela não entendeu nada. Muitas coisas, sim. Ela estava se sentindo bem. Alguma coisa ali a levou a participar. Perder-se na rua, isso é uma coisa também que ocorre muito com frequência, e vocês veem casos mesmo no WhatsApp, na internet, procurando pessoas. Por quê? São simples prevenções, colocar uma pulseirinha, avisar a rede social do bairro, ao jornaleiro, ao porteiro, que a pessoa está com alguma dificuldade dentro da doença, e não é. Então, a pessoa, às vezes, nem encontrada é. Muitas vezes, não é encontrada. Insisti que aquela não é a sua casa. Também visitei uma senhora no meu trabalho aqui dentro da empresa, que ela, aqui na minha casa, disse, não tem problema, vamos procurar a sua casa. Lá fui eu com ela. Desci o elevador, subi, voltei, chegamos. Porque depende da entornação que você vai dar nessa comunicação. Ah, então tá. Entendeu? Então, não existe fórmula. Isso não é receita de bolo de batedeira. É receita de bolo de bater com a mão. De você saber exatamente quais são os ingredientes, quais são os sentimentos que essas pessoas estão passando para você e o que você pode provocar. Não procurar alimentos. Também, não sabe onde ficam as coisas, às vezes confunde o guarda-roupa com a geladeira, a geladeira com o guarda-roupa. É só para passar, mas depois em casa vocês vão ter oportunidade repetir, preservar, perseverar ações também. Esquecer que já mandou pedir alguma coisa, está passando correndo. Não saber as horas e a data atual. Também, todo dia deve-se fazer um exercício. Olha, uma curiosidade. uma senhora, ela sempre, eu acompanho há mais de 30 anos familiares, não só de cunos, como de outras cidades. A pessoa entrava no banheiro e passava mal. Aí, eu resolvi, numa das visitas que eu só fazia a visita para ir ver como é que estava, era o espelho, que ela via o rostinho dela no espelho e ela passava mal, porque ela não reconhecia ela mesma no espelho. Isso, num estágio assim mais avançado. Então, essa coisa da data, todo dia, que dia é hoje? E mostra o relógio. É um trabalho? Ah, professora, o cuidador é para dar banho, fazer higiene, desenvolver atividade de vida diária? Não, o cuidador é para farejar o tipo de necessidade que um ser humano precisa. E se você aprender a fazer essa leitura, você será uma boa cuidadora. Não saber o uso correto dos objetos e materiais. Por exemplo, no filme Iris, o neurologista mostra para ela uma raquete de tênis e ela vai e diz assim, coisa de tênis. Não deixou de chegar perto, mas não é a raquete. Ela não falou que era uma raquete. Quando apresentou um cachorro, ela disse Deus. Então, os significados são diferenciados. Vamos lá. não reconhecer entre a realidade dos programas de televisão. Alguns veem as coisas na televisão e ficam nervosos. A gente já fica. Não é? Quando vê na televisão, imagina uma pessoa que está num processo de evolução de uma doença, se confundir com as coisas que vêem, fica nervoso, é preciso retirar, é preciso saber falar, é preciso saber colocar. Vamos lá. não saber o uso correto dos objetos. Às vezes, você dá um garfo para usar, joga no chão. Você dá um livro, joga no vaso sanitário. Então, não é a pessoa que quer fazer isso. É a desorganização do processo todo da degeneração que a doença traduz. traduz. Não mais realizar atividades manuais. Tem alguns que não conseguem, outros não conseguem administrar mais a casa, pagar uma conta em dia, chegar ao banco. Aí, eu falo de uma coisa forte que tem que ser trabalhada, que é a ética na doença de Alzheimer. Se o cuidador não tiver o mínimo de discernimento e de postura ética, ele pode fazer mau uso desse idoso. acometido nessa doença. Quem falará por ele? Quem estará vendo isso? Negligenciar o autocuidado. Também, essa praxia que é justamente as imprecisões, a falta de destreza. Tem até determinadas fases que o idoso acumula comida do lado esquerdo da boca porque ele esquece que tem que deglutir. E ele esquece que precisa urinar. que ele esquece que precisa sabe defecar. Então, são situações que só o cuidador que está ali no cotidiano é que vai tentando dentro do possível. Vocês estão vendo que esses esquecimentos podem passar porque eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso. A Constituição Federal, em decorrência do Estatuto do Idoso, estabelece que a obrigação da família, eles são espertos, da comunidade, da sociedade, do poder público, tudo em último lugar. Segurar o idoso com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação. Essas políticas de saúde são bastante fracas, restritas, não existe nem para os que estão com outros tipos de necessidade, uma política mais correta com relação à saúde. Mas qual suporte as famílias recebem para desempenhar? Como atender a tal demanda? A procura pelo cuidador. Então, eu criei esse termo em 2000. Ninguém usa esse termo no Rio de Janeiro, a não ser quem conhece o trabalho que nasceu aqui. Cuidador de portador de deficiência, cuidador de criança, cuidador de idoso, cuidador de alzai, não existe. existe o cuidador social. É um termo técnico que o serviço social instrumentaliza a tensão de atividade de vida diária. Então, não importa qual o tipo de necessidade, se ele é da saúde mental, esse idoso que está sendo acometido, se ele tem o Alzheimer, ele, de alguma forma, esse termo já está no manual, ele está na Universidade Federal Fluminense, que o doutor será aqui em fortes pais legalizou, inclusive, esse processo, mas é para diferenciar que cuidador é um só, só mudam as demandas. Se a gente começar a criar cinco categorias, acontece o que aconteceu em Brasília. O projeto foi vetado porque o presidente pegou aquilo ali, eu estou tentando imitar. E o que é? Cuidador de portador de deficiência, de criança, de idoso, de saúde mental. vai criar mais categoria? Não, que deixasse cuidador social que não foi para o texto. Embora tivéssemos lutado nas audiências públicas, nós não conseguimos. Mas, para esse cuidador pode ser eu, você, uma família ou um cuidador formal, que eu solicito que vocês cuidem de que essas pessoas tenham um diploma mínimo de curso de cuidador. Não se vai trabalhar com um ser humano que está vulnerável sem nenhum preparo. Outra coisa é o cuidador familiar. O cuidador familiar é para a gente treinar, acompanhar, estimular ele. Agora, o cuidador formal, ele precisa ter no mínimo 160 horas. O presidente Vete ou não já tem no Rio de Janeiro um projeto de lei já de 2019, de 2018, desculpe, mas que ficou engavetado na época do governador, mas que já deixa claro que um cuidador precisa de 160 horas mais estágio, que é o que a UERJ faz com 160 horas mais estágio, a Fiocruz e outros empregos. Vamos lá. Cuidar das pessoas com a doença, enfrentamento, isso aí eu falei, isso aqui é o resumo do quadrinho, não saber o que foi fazer na cozinha, perder o objeto, esquecer o nome, repetir, determinadas ações, repetir sempre fatos e histórias, isso tudo já está no livro que a Fundação preparou, tá bom? Bem, e como ficam as relações familiares? E aí, eu tentei, sentindo que existe o ansado, eu tentei pegar tudo que aparece de sentimento que nos faz ficar confusos com relação a esse cuidado, tá? Nós, nós cuidadores, ansiedade porque não conhecemos a doença, medo porque não sabemos o que vem pela frente, estresse porque como não temos outros membros da família ajudando nesse processo, nós ficamos sobrecarregados, desgaste emocional, aflição porque você quer acertar, mas você ainda está começando com aquela experiência, né? A escolha do cuidador quando ele é um cuidador formal, que ele passa por um curso específico, ele tem condição de fazer um bom trabalho, como também tive experiências e não tenho nenhum constrangimento, falo em qualquer lugar. Formamos aqui seis mil cuidadores e muita gente criticava que a metade não tinha o fundamental. A metade não tinha o fundamental, mas foram excelentes cuidadores cadastrados dentro do projeto. Então, onde é que fica a diferença entre a técnica e a vocação também, a vocação, agora sim, porque eu estou afastando muito, a vocação para desenvolver o cuidado. Então, essa família e o cuidador, eles sofrem uma pressão muito forte porque ficam isolados no meio do cuidado. Os desvios de função é cuidador, empregada doméstica e enfermeira. Quais são as diferenças? Vou explicar, tá? A enfermeira ela tem um conselho regional de enfermagem, conselho federal, ela tem uma profissão registrada, ela desenvolve administrativamente um cuidado operacional, certo? A empregada doméstica entra para fazer as atividades domésticas da casa. Ah, professora, mas se o cuidador, às vezes eu esqueço e me chamo de professora, viu? E se o cuidador, ele estiver na casa, quem vai fazer a comida? Pode ocorrer da pessoa estar sozinha, por isso que me preocupa. E aí, o posto de trabalho desse cuidador é onde está o idoso fisicamente. Vocês viram esses dias que a babá, enquanto estava preparando a mamadeira, a criança caiu dentro da banheira e veio a falecer. Aí, qual é a preocupação dos cursos? Ensinar as pessoas justamente esse posto, esse local tem que estar atento. Ah, eu vou na rua, na farmácia, porque a família mandou. A família convidou cinco pessoas, fez um almoço e mandou o cuidador fazer. Não é função do cuidador. O cuidador é para desenvolver as atividades de vida diária de um ser humano vulnerável. Se eu não consigo me abaixar, essa pessoa vai estar voltada para isso, para o todo. Mas ela não está ali na minha casa para fazer só os serviços domésticos para mim. A profissão ainda não está regulamentada, o projeto foi vetado pelo presidente da República, alegando essa diversidade que eu fui contra na época que não fosse colocado nós das instituições, mas, infelizmente, passou com essa quantidade enorme de categorias. Portador de deficiência tem uma necessidade, saúde mental tem outra, só que o cuidador está na sociedade, ele vem da sociedade, ele surge em cima de uma situação de vulnerabilidade, de risco, certo? Bom, estar por perto, qual seria, então, o papel do cuidador? Aí veio a minha parte mais afetiva, eu disse que é estar por perto, escutar, saber ouvir, saber sentir, respeitar os direitos, as necessidades, os desejos e as experiências das pessoas, por mais que pareçam que você não esteja, eles não estejam interagindo com o mundo. Muitos chamam isso de amor, amor sim, amor solidário. Pode passar. Bem, essa canção, são os novos paradigmas, estão no livro que Furnas editou, em 2005. Antes do Ministério do Trabalho, da Saúde, criar o cuidador, nós já estávamos, em 2005, produzindo uma cartilha em Furnas Centrais, ela traduz a realidade dos idosos, também nos reporta a obra Envelhecer, que no caso são todos de autoria do Serafim Forte Paz, onde ele se preocupa com o mundo das lembranças nas doenças e o que isso traz para o cuidador de elemento para ajudar a decodificar. A pessoa está conversando com você, está falando várias coisas, você está lá vendo televisão, então troca de profissão vai mexer com o computador, não vai trabalhar como cuidador com o idoso. E esse lado que é muito interessante também, que é justamente a sobrecarga do cuidador, que como ele fica sozinho dentro da casa e ninguém o ajuda, essa sobrecarga é muito grande, gera uma série de problemas, estresse e também toda essa agonia, porque não existe a participação da família no processo, só alguns membros vão participar. Nós também, é que o cuidador tem que respeitar os limites, então como ele fica com o projeto de vida totalmente desestruturado, ele passa a ficar mais desestruturado do que o próprio paciente de Alzheimer. uma vez também saí com o Ok, que essa onipotência de quem cuida, temos que trabalhar isso, sabe? Ela diz, me sinto mal por não ter ajudado a frear o desenvolvimento da doença, não pode frear, infelizmente. Se nem os médicos conseguem frear o avanço do Alzheimer, um cuidador vai conseguir, então essa onipotência, quando você assume o cuidado de tal forma que você se coloca como a pessoa que vai resolver, não, basta que você tenha respeito, cuidado, no cotidiano que você vai conseguir. E aí vem algumas reflexões de um livro Quem Vai Cuidar de Nossos Pais, que eu uso muito, que é exatamente essa visão. Pode ir passando? Essa é a questão crítica também, fica uma comparação, fica quase que uma guerra dentro de casa entre quem chega. Essa semana eu atendi uma senhora que colocou uma apoiadora de fora para tomar conta da casa, ela já está com a memória comprometida e foi descontada um cheque de R$ 1.500 na conta dela. Então, não é qualquer pessoa que nós, a nossa casa, gente, pode ser em qualquer lugar, mas ela é como um templo. Nós temos que pedir licença para entrar. O cuidador não pode invadir o espaço social daquela casa. ele está lá para contribuir para trabalhar. Então, também, pode passar, pode passar. Essas coisas, já falei sobre as folgas, sobre a falta de cuidado de quem está cuidando, quer dizer, as dificuldades. Então, a gente tem várias redes de apoio, conforme eu disse para vocês, nós temos algumas instituições, graças a Deus, sérias no nosso país que cuidam dessas pessoas que são a comitiva de doença de Alzheimer, que é o caso da Paz, na Merchal Floriano, 65. Elas trouxeram um material para distribuir para vocês e trouxeram também alguns brindes que nós vamos sortear no final da palestra. Mas, o que me leva a essa instituição? Eu só fico no lugar que eu sou respeitada e que as pessoas acreditem no que eu estou fazendo ali. e isso eu tenho dentro da Paz. Para mim, o trabalho que o IPUB desenvolve dentro da UFRJ, atendendo aquelas famílias semanalmente, reunindo, estruturando a estrutura do cuidado, são top. Tem um trabalho também, embora seja simples, na Cidade de Deus, que a Lourdes, uma colega assistente social, faz, que é um centro-dia, que é uma ONG que recebe apoio internacional, maravilhoso trabalho. Tive oportunidade, já acompanho a Lourdes há muitos anos. Então, assim, eu estou elogiando mais ou menos as coisas que eu acho que não são necessários num grande despêndio financeiro para a família. e, às vezes, tudo que o idoso quer, aquela florzinha que está acompanhando vocês, conhece a lenda dessa florzinha? Essa florzinha, ela se chama Não Me Esqueça, ela é azulzinha. Um rei, na Pérsia, ele, a esposa já estava para falecer, ele mandou plantar essa plantinha, essa florzinha, tudo quanto é lugar do rei. E perguntaram para ele, mas o senhor mandou plantar essas plantinhas por quê? Para que não esqueçamos da minha amada esposa. Essa flor acabou inspirando o Alzheimer, porque tudo que o Alzheimer quer é que você não esqueça. O paciente, não esqueça o ser humano que está ali desprozido de direitos, amostra, dependendo de cuidados, às vezes, de estranhos, não por serem estranhos, mas de pessoas estranhas ao cuidado. Por isso, ela se chama Não Me Esqueça, mas o nome científico é Miozotes, que eu andei pesquisando. É Miozotes. É. Vai. Bom, essas pessoas, elas se sentem muito culpadas. Se elas saem para se divertir, elas estão desenvolvendo o cuidado, elas se sentem mal. Meu Deus, eu deixei em casa. Por que elas sentem isso? Porque elas não têm uma rede de suporte, que eu chamo de rede social de relacionamento. Às vezes, as pessoas vinham um pouco comigo, meu colega aí, morador do mesmo prédio, dizem, a Terezinha, passa, deixa a cafeteira, leva bolo. Mas é a rede, é o porteiro que fica preocupado se você não desceu, se você demorou. Então, são as igrejas, são os encontros, são as trocas que fazem com que as pessoas tenham uma rede mais ativa. Então, esse carinho com o idoso é fundamental. Eu atendi um dos casos que eu tive oportunidade, essa senhora, ela estava praticamente pendurada na janela para olhar a rua. E, quando eu cheguei na casa, eu entrei em pânico. Eu falei, precisa de colocar tela, protetor de tela nessa janela. Então, fui tentando arrumar. E é esse que é o trabalho, sabe? É se preocupar com a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Essa é uma doença bastante complexa. Não se assustem pensando que só porque não tem cura. Cura já se descobriu aqui um caminho, daqui a pouco tem outro, tem outro. O problema é a solidão. A solidão, sim. É você não contar com ninguém para te apoiar, né? E, de repente, você precisa que outras pessoas te ajudam, até amigos. Vamos lá? Então, essas perdas e essa evolução nos levam a utilizar os recursos, os planos de saúde, as agências de trabalho, de médico, de apoio, de suporte, exame. Se você não procura as redes, você não vai saber conduzir o processo. Pode passar? Aí eu já entrei bem. Bom, essas atividades aqui é uma coisa que eu adoro fazer. Quando eu falo adoro, eu tenho prazer ensinar as famílias a fazer o plano de cuidado. Primeira coisa, quando eu chego na casa do empregado, do familiar, é pedir para comprar um livro, daquele livro de ata, para registrar ali toda a evolução do trabalho. Está dando medicação? Porque, na hora que você vai procurar, você não acha. Se você centraliza o plano de cuidado, você já sabe, hoje é dia da fisioterapia, hoje vai ter um exame para ser feito. Então, esse plano de cuidado, a gente já consegue fazer muita coisa dentro da Paz, se faz um trabalho muito bom também de acompanhamento a essas famílias. É a ferramenta mesmo para que você registre. Hoje sorriu, hoje acordou bem, hoje não falou, não é para fazer relatórios técnicos, é para registrar o básico. Tomou a medicação há tantas horas, foi ao fisioterapeuta, foi ao médico para uma consulta, porque, quando você faz isso, você tem a ideia de tudo que você está fazendo e aí isso também dignifica muito quem está cuidando. Esse aí é o plano que eu fiz lá para Paz, fizemos na última palestra, onde eu pergunto tudo sobre o idoso, quais são as dificuldades, se ele faz alguma atividade sozinho ou acompanhado, ele precisa de ajuda. Vamos lá. É só para vocês terem uma ideia, tá? Eu trouxe. Porque na hora que acontece um problema, não sabe onde está o plano de saúde, onde está o cartão, quem é o assistente social, qual é o plano, qual é a empresa, qual é a estrutura que vai te ajudar a agir rápido. atividade que ele mais gosta de fazer, que ele menos gosta, proporcionando tranquilidade, horário que ele desperta, horário do banho, dificuldade que ele tem para tomar banho. Quer dizer, se você faz isso na sua casa, de maneira simples, você está fazendo um bom cuidado. informação sobre os graus de autonomia. Ele deita, sai da cama, precisa de ajuda, viu o detalhamento? Sobe a escada, escova o dente sozinho, com supervisão. Ah, ele toma banho sozinho. A idosa falou, dona Terezinha, não vem com esse negócio para mim, não, que eu tomo meu banho sozinho. Mas se distraiu, escorregou. Às vezes é o sabão. Então, nós temos algum obstáculo dentro do banheiro que a gente tem que estar, assim, atenta, pentear-se e tudo mais. Coloquei ali também o telefone dos profissionais que estão envolvidos, cuidado. Medicamentos, frequência de saída. E aqui é um pouquinho das interrogações que há paz na pessoa da aparecida que está aqui com a gente. Já tem algumas chamadas, perda de memória, estabilidade, dificuldade de concentração, desorientação espacial, repetição. Procure apoio na paz. Está aqui. Vocês vão... Já receberam? Não receberam o coletinho? Não receberam? Depois vocês... Está lá na mesinha, tá? Depois vocês peguem lá. Vamos passar. Abraes, Associação Brasileira de Alzheimer, que desenvolve cursos de curadores. Eles oferecem cursos de cuidadores não só para familiares, como também para profissionais. Também sou professora lá nesse curso. Vamos lá. Nós temos o Instituto de Psiquiatria, que é o IPUB, que é um centro de doenças de Alzheimer e outras desordens. tem todo um trabalho para idosos acima de 60 anos, com qualquer tipo de problema, espera psicológica, psiquiátrica, neuropsiquiátrica, vejam o tipo de trabalho. E é uma equipe composta por psiquiatras, psicólogos, enfermeiras, assistentes sociais, assistentes sociais, fisioterapeutas. Essas são as entidades que eu considero, assim, mais sérias, mais fortes, e que não têm nenhuma ajuda inicialmente pública, no sentido de ter um suporte quase que permanente. Então, pode-se recorrer gratuitamente a esse atendimento. Bem, eu gosto muito dessa fábula, porque ela explica um pouco também do que eu sou e eu acho também que é um pouco do que o cuidador deve ser. Olha o diálogo do pequeno príncipe de que começa o cuidado de um ser humano. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu colidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a avó, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste, eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda, já viram a palavra? Cativaram. Ah, desculpa, disse o príncipezinho após uma reflexão, apressantou. O que quer dizer cativar? Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquisita, disse a raposa. Significa criar laços. Cuidar significa criar laços com essa pessoa que você está cuidando. Exatamente, diz a raposa. tu não és para mim senão um garoto inteiramente igual a mil garotos. Eu não tenho necessidade de ti e tu também não tem necessidade de mim. Não passa teus olhos uma raposa igual a mil raposa. Mas se você me cativa, nós teremos necessidades um do outro. É isso que o idoso precisa quando ele está sendo cuidado. Serás para mim o único no mundo e eu serei para ti o único no mundo. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer se já for uma cresce. Coisa alguma. Compram tudo prontinho na loja. Mas como não existe loja de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Os homens esqueceram essa verdade, essa raposa. Mas tu não as deve esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. Eu sou responsável pela minha rosa. Nós somos responsáveis pelo cuidado. o cuidado é essa interação de criar laços, ajudar a pessoa a manter os laços que ela pode e não querer impor a ela aquilo que ela não tem condição. É muito bonito, não é? Aqui tem uma canção que eu sempre uso nas palestras que me foi colocada do livro Cidadania Quem Sabe Um Dia e eu tirei porque eu gosto de, para vocês verem como estão as visões e a solidão do inglês. No fim da casa é cantado pela cantora Fátima Guedes O quarto do meu avô já se sente um quarto de morto já Muito bora vivo ele esteja aqui Nem sabe o quão morto ele vive lá O quarto do meu avô tem uma caca que desarma na mesinha um retrato e uma flor que ele usa como arma e conta e reconta e torna a contar os casos do tempo de moço herói das horas do jantar o mesmo herói da hora do almoço O quarto do meu avô tem um velho armário enorme tão grande que inibe um sonhador e ele nem cochila enquanto dorme O quarto do meu avô tem a extensão que a noite corta tão escuro que não se enxerga a dor tão profundo que não se abre a porta e reza e reveza a prece das seis quem nunca foi religioso agora é o que resta de um que foi três dos três o mais laborioso quando ele veio para nós trouxe a viúvez no corpo de leão trouxe a mala aberta orgulho aberto pijama pinico e carrilhão isso é uma visão do processo de como a sociedade hoje só tem a receita gerontológica da estética e da tecnologia mas não tem a receita histórica do afeto essa receita não tem nos livros só querem estimular a gente a ficar mais chamas também não sabemos nem chegar perto de um ser humano para lhe apagar por fim o destino das pessoas viram que eu achei o nome da flor o destino das pessoas idosas com Alzheimer está em respeitá-las como pessoas humanas e sociais como trata o trecho da crônica apresentada no início do Vicente de Veno que é o rapaz que cuidava da mãe cronista ele disse o meu estúdio e a casa repleto de pessoas e amigos Aida é Aida é o nome da senhora voltou a interagir com o mundo pedindo a benção literalmente a todos os visitantes era uma maneira de ela se comunicar então eu inspirado na história da águia eu coloquei que cada um hospeda dentro de si uma águia é um pensamento de Leonardo Bohr sente-se portador de um projeto infinito quer romper os limites apertados de seu arranjo existencial há movimento na política na educação e no processo de mundialização que pretende reduzir-nos a simples galinhas confinadas no terreiro como vamos dar asa a galinha como eu sou ousada eu coloquei o que eu acho cuidar é entrar em contato com a águia que existe dentro de nós obrigada gente